Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz. A voz é uma ferramenta fundamental, não só para comunicadores, atores, cantores, mas para todo mundo. Eu estou aqui para apoiar a campanha Cuide da Sua Voz. São instituições que vão apoiar você a investigar se tem algo aí que precisa ser olhado. Se você sente, por exemplo, algo estranho na garganta, na boca, ou mesmo tem aquela rouquidão que não passa, você pode estar correndo o risco de um câncer de laringe. Procure se informar, cuidar da sua voz e da sua saúde.